Olá gente, mais uma pequena receita, tá? Eu já fiz o sabão várias vezes, é o meu sabão de bicarbonato, graças a Deus, muitas pessoas têm feito, têm gostado, ele realmente faz um ótimo efeito, como eu já falei aqui no canal, eu faço loação para a escola e elas gostam muito na hora de arear as panelas, tá? Então nós vamos fazer aqui com um litro, mas só que nós vamos usar o nosso Ajax, tá? Que ele é sem agressão, é uma limpeza profunda e também vamos colocar nele uma corzinha que me pediram, sabão, na verdade, é uma encomenda, apesar de eu colocar, não colocar naquela minha forminha, mas a pessoa falou que não se incomoda que a barrinha seja essa aqui, então eu não vou colocar na forminha, mas vou colocar naquela forma ali e vamos começar a nossa receita agora, 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 um litro de óleo, aqui eu tenho uma colher com 15 ml ou uma colher de sopa, tá, gente? André, você vai colocar aí? É, eu vou colocar aqui, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, quando eu colocar aqui o líquido aqui, ó, o líquidozinho aqui, que eu vou botar 100 ml, tá? Aliás, 50 ml, acho que duas tampinhas dessa aqui dá 50 ml, e eu vou estar aqui medindo para vocês, ó. Eu vou mostrar para vocês, deve estar muito próximo, vocês não devem estar vendo, ó. Eu vou colocar aqui dentro, meu bicarbonato, ele está empedrado, um pouquinho empedrado, né? Então, ó, vou colocar assim, ó, vamos dizer que foi uma colher e meia, é isso? Vamos dar uma mexidinha aqui, porque é um líquido, né? E aqui ainda tem, ó, um bocadinho de óleo aqui, né, que ficou. Tô gostando, gente, que a minha soda dessa vez veio boa, apesar do bicarbonato não ter vindo, mas a minha soda veio. Então tá uma beleza, já tô com um pouquinho de água ali, ó, não foi necessário não, tá? Fica branquinho, gostosinho, ó. Só que eu vou acabar com a graça dele, não será que ela tá com um pouquinho de cor, tá, gente? Fiquei me pedindo com cor, já fica já meio homogêneo, tá vendo? Um jeitinho bonitinho, né? Acabei que eu tô batendo com a colherzinha pequena mesmo, mas não tem problema nenhum, não, batendo com a colher pequena, não. Já tenho uma agulha aqui agora, tô sacudindo. Vou dar a cor agora ao meu sabão. Já perdi o medo, já aprendi que não tem que colocar muito, né, por duas vezes. Até dessa vez, de uma vez agora, eu coloquei até bastante. E aí Vamos lá. Aos poucos, aquele dia eu botei isso aí colocando, me empolguei, isso aí colocando desembestada, né? O sabão tá aqui, gente, bem atrás do menino. Pra gente poder fazer o sabão aos poucos. Ou, perdão, sabão em pó, tá? Tá aqui, curando atrás do menino. Vou botar um pouquinho mais de pó. A gente tá mexendo ele. Porque eu quero ele azul. Porque me pediram azul. Não vai manchar a roupa, André, não. A quantidade que eu tô colocando não vai manchar a roupa. Pode ficar um azul clarinho. A pessoa falou, não tem problema, pode ficar um azul clarinho. Então, eu vou botar um azul clarinho. Porque tem um litro de óleo só, né, gente? Então, agora nós vamos estar colocando a soda. 140 gramas de soda. Tá? E eu botei 150 ml de água aqui. Porque se fez isso, a soda demorou a dissolver. Ela não queria dissolver. Por isso eu coloquei mais 50. Tinha colocado 100. Ainda ficou um pouquinho mais. Viu como é que é a cor? Avivou agora. Então, só a gente mexer aqui uns 5 minutinhos. Botei gotículas. Agora eu já sei que o segredo pra dar a cor aqui é colocar primeiro o corante. Depois a soda. Então, nós vamos ficar com mais de sabão azul. E também vai dar pra fazer sabão em pó dele, tá, gente? Mas esse sabão aqui, ele é ótimo. Além de antisséptico, bactericida, né, germicida. O bicarbonato, ele serve muito, 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 né? Pra tá matando as bactérias, pra tá branqueando, branqueando roupa. Você vê que a gente coloca ele no rejunte, ele limpa. O bicarbonato tem, como eu já vi em alguns vídeos, as pessoas colocando até 18 tipos de funções do bicarbonato. Mas tem muito mais que isso, tá? Muito mais que isso. Então, aqui, gente, não vamos, eu não vou bater na, na, no mixer. Por quê? Porque aí ele vai ficar muito, muito, muito grossinho. E não vai ficar com, não vai ter um bom caimento dele na forma, entendeu? Pode ficar aquela coisa abrutalhada. Eu não gosto dessa coisa abrutalhada, não. Ó, a gente vai mexendo bem rápido. Fazer esse sabão demora nem, nem 10 minutos. Eu gosto muito de fazer esse sabão assim, né? Tô enrolando ali o sabão, a gente vai entregar, que eu fiz. Eu desde cedo já, gravando vídeo, porque esses dias eu não tive tempo. Vocês até viram que eu passei 7 dias sem colocar, né, o vídeo. Ó, gente, quanto mais você bater e deixar ele homogêneo, você deixar ele, não é que você tem que deixar ele tipo pasta, não, tá? Mas assim, ó, grossinho, ele vai secar mais rápido, tá? E quanto mais você mexer, vai se misturar, os produtos vão se misturar, tá? Não vai ficar aquela coisa de separação. Ou até mesmo assim, como eu sou em pó, eu não quis dissolver ele, mas eu deveria ter dissolvido. Aí não vai dar essa separaçãozinha aqui, ó. Vai ficar um sabão homogêneo, tá? Sem problema algum, ó. Pra mim, ele já está no ponto. A gente já pode colocar na forma. Vai ter um bom caimento na forma. Aqui está parecendo até um verde, assim, né? Mas como esses corantes são mistérios, eu vou colocar aqui nessa forma mesmo. Não vou colocar naquelas forminhas pequenininhas, não. Porque a pessoa falou que não tem problema. Porque ela gosta de pegar um barrão, aquele barrãozinho que eu faço. Pra poder estar fazendo, precisar fazer eles, tá? Então, vou estar colocando aqui, ó. Bem aqui. Bem líquido. Bem líquido não, né? Menos espesso, menos grossinho. Que aí tem um bom caimento, mas não deixei de mexer, tá? Então, esse aqui é um sabão de bicarbonato com Ajax. Azul, tá? Com cor. Então, aqui, ó. Com o nosso Ajax Fresh, tá? E ele é pra limpeza profunda. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. E vamos aguardar o resultado. Um beijo bem grande pra vocês. Tá? Ó, vou mostrar direitinho como é que ele ficou. Olha lá, que eu falei com vocês. Tem um bom caimento na forma, né? Beijão pra vocês, ó. Deus abençoe vocês. Gente, resultado de mais um sabão. Tá? Aquele que eu falei que tinha encomenda de azul ser azulzinho. Que lá não se importava que eu colocasse nesse potinho. Tem bicarbonato nele. Tá? Eu já cortei aqui. Tentei cortar mesmo tamanho, mas não consigo. Então, não tem nem 24 horas. Então, nós temos que ter cuidado. Porque aqui nós temos que tirar ele da forma pra poder... O processo da cura ser feito, né? A entrada do ar. Aqui, ó. Ficou, como eu disse pra vocês, que parecia que ia ficar um pouquinho verdinho. Né? E aqui, é somente a correção, né? A gente vai corrigir. É que aí eu tenho meu jeitinho. A gente faz com mais calma. Não tá diante da câmera. Não tem nem nervosismo. Já sabe o que vai fazer. Pode cortar aqui um pedacinho. Esses pedacinhos aqui. E aí... E aí... E aí...